Hoje, eu resolvi trazer esse conteúdo pra vocês sobre HOF avançada, se você faz ou encaminha, porque, meu Deus, gente, quantidade de coisa maluca que eu vejo nesse sentido. Um tempão atrás, deixa eu pensar que ano mais ou menos, acho que 2015 mais ou menos, 2013 foi, eu fiz meu primeiro curso de toxina botulínica. Em 2015, eu não lembro, em 2015, vou chutar, eu fiz curso de preenchimentos pós-thelorônico. E aí, eu lembro que o curso era assim, curso básico de preenchimento, preenchimento labial e preenchimento de bigode chinês. Gente, e muita gente encara isso até hoje. O que eu vejo propaganda é curso básico de preenchimento, curso básico de harmonização falando toxina, preenchimento labial e preenchimento de bigode chinês. Não tem nada de básico. A minha opinião é que não tem nada de básico, tá? Pode ser aquela técnica feijão com arroz ali, que vai ficar todo mundo igual, pode até ser. Mas se você faz lá um preenchimento de bigode chinês mal indicado, o paciente não tem resultado nenhum, 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 nenhum. Então, pra começo de conversa, eu já não acho preenchimento labial e preenchimento de bigode chinês básico. Mas vamos considerá-los básicos pra esse momento agora. Assim como é considerado básico, lá o Fábio falou, nunca é, nunca mesmo, meu Deus, um dos preenchimentos mais difíceis de serem feitos com simetria, com beleza e com aquilo que você precisa entregar pro paciente é o preenchimento labial. Por isso que eu escolhi ele pra imersão, né? Mas enfim, também a toxina de terço superior é considerada básica, né? Então, ok, a toxina de terço superior até pode ser considerada básica, mas eu quero contar nos dedos, quem sabe, travar todo tipo de glabela, com qualquer padrão muscular. Quem sabe arquear a sobrancelha, quem assistiu minha live segunda-feira não vale, que já sabe, né? Mas quem sabe arquear a sobrancelha, ele sabe por que está fazendo aquilo. Então, quando a gente fala em hof básica, eu fico assim, sabe, cri cri igual grilo, eu não enxergo muito hof básica, porque eu enxergo que as pessoas consideram hof básica, harmonização facial básica, aquela reprodução, aquela impressão de coisas todas iguais, é como se pegasse, lembra quando, agora pra me entregar, né? Mas quando a gente era novinho e fazia apresentação na escola, naquelas folhas de retroprojetor, aquelas coisas transparentes, desenhava com canetinha de retroprojetor e tal, é como se você pegasse aquela folha transparente, colocasse em cima do paciente e fizesse um molde nele, é isso aí, Lu, nada de hof é básico, um molde, e o mesmo molde que servisse pra mim, servisse pra Lu, servisse pra Aline, que tá aqui perto de mim, então, não é assim, primeiro que eu não enxergo nada de harmonização facial, um básico. Quando as pessoas me falam em básico, o que eu enxergo é que as pessoas pegaram uma receita pronta, uma receita de bolo, e estão fazendo ali.